Juninho, você não tá comendo nada. Mas eu não tô com fome agora. Eu tô de férias, eu queria brincar primeiro. Já disse que só vai depois de comer tudo. Mas para com essa mania de ficar reclamando, filho. Por que o Zeca saiu sem tomar café? Porque o Zeca tá na casa da Bia, ele tá apaixonado, quer fazer tudo com ela. Socorro, eu quero ovo mexido. Uai, levanta e vai se servir no buffet. O senhor tá ficando muito mal acostumado, sabia? Eu até que prefiro assim, põe mais no prato. A voz é que diz pra gente pedir pra ela ou então pra socorro? Sei. Ai, Azul, tá estragando esses meninos com tanto mimo. Por falar nisso, cadê a Azul? Com certeza deve estar na praia caminhando e dando bom dia pro sol. Que nada, dona Azul ainda tá dormindo. E o seu galileu também. E os dois devem ter passado a noite na fala. Ah, Nadir, deixa eles namorar a melhor coisa pra saúde. E na falta de um amor, uma bela noite de sono. Você sabe que depois daquele chazinho, menina dormiu e feito um anjo. Passou toda a aflição. Dona Lívia, interurbando Rio de Janeiro pra senhora. O bar, só pode ser o Rodrigo. Não é não, senhora. É do patrão dele. Eu acho que é Dr. Marcelo. Mas ele já devia estar aí. Saiu daqui ontem de noite, tava preocupado com o horário que vocês tinham marcado. Ele não ia faltar de jeito nenhum. Tá. Depois eu ligo. Alguma coisa aconteceu. Não, meu Deus. Não. Que bom que você voltou pra cá, Isaura. Muito maneiro. Pensei que a tia Marta nunca ia deixar você sair do lado dela. Feliz Tô Yugi. Você nem sabe como. É... Doutor Augusto. Oi. Eu... Eu... Eu nunca vou conseguir agradecer ao senhor o tanto que o senhor merece. Naquele dia, se o seu Armando não estivesse vindo aqui me buscar, eu tinha contado tudinho das mentiras da dona Marta pro senhor. Eu tentei, lembra, Matilde? É... Mas já passou, Isaura. E agora tá tudo bem. Acho melhor a gente esquecer esse assunto. De preferência pra sempre. Claro. É... Não tá mais aqui quem falou. Eu vou buscar mais suco. Eu adorei que você deixou de besteira e voltou a sentar à mesa com a gente, Matilde. Eu também, viu, minha filha? O que que aconteceu? Por que você mudou de ideia assim, da noite pro dia? Gui, 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 deixa pra lá. Adulto muda de ideia o tempo todo. É assim mesmo. Você tá ficando vermelha, Matilde. Crianças, por favor, hein? Você também, Sato. Calma, minha filha. Mãe, o Rodrigo sumiu e ainda não chegou no Rio. Como é que eu posso ficar calma? Alguma coisa horrível aconteceu. Meu Deus, um acidente. Não, a notícia ruim chega logo. Você não precisa pensar o pior. Eu só posso pensar o pior, mamãe. Ele saiu daqui ontem à noite pra estar lá hoje cedinho e até agora nada. Nós vamos ter uma explicação plausível. Vai ver que ele resolveu dormir em algum lugar no caminho. O Renata tem razão. Vai ver, foi isso que aconteceu. O Rodrigo ficou cansado, resolveu parar pra descansar um pouco, dormir. No que ele fez muito bem, aliás. É, Lívia. Olha, a Tete e o Juninho pediram pra te chamar lá no quarto. Agora? É. Eles tomaram banho e não estão encontrando a roupa limpa. Acho que é isso. Ah, meu Deus. Eu não tô com a menor cabeça pra isso. Eu vou com você. Não fica assim, meu amor. Eu tô começando a entender porque que o Boris me nocauteou ontem. Você acha que o Boris vai fazer alguma coisa com o Rodrigo? Vai. Se já não fez. E você não pode impedir? Dessa vez, o assunto é entre pai e filho. Só o Zeca pode interferir. E por que, Ezequiel? Dona Soruasta, pra mim está claro que o Boris se apossou de novo do corpo do Rodrigo. E nessas condições, a única pessoa capaz de enfrentá-lo é o Zeca. Tchau.